Mequê, mequê, família daqui fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bomba, Ana Dias Lourenço, a primeira dama da república, após ser cancelada na internet, em lágrimas, apela para que não se ponha mais nenhum gombide nas ruas, enquanto isso, em Benguela, chineses casam e fazem filhos com menores de idade. E até hoje, a primeira dama da república nunca veio a público pronunciar-se. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui, agora no canal AMCV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, família, isso para mim não passa de show-off. Ana Dias Lourenço está a agir, como se isso fosse novidade para os angolanos. É importante nós falarmos. É essencial. Temos que capar castração química para esses cidadãos que fazem isso com as nossas crianças. Mas todos nós sabemos que isso aqui é um teatro da Ana Dias Lourenço. Aos prantos, as lágrimas de crocodilo, mãe. Você não gosta dos angolanos, porque se você gostasse dos angolanos, a situação dos chineses em Benguela, a engombelarem as crianças, a fazerem um filho com menores de idade, é pública, é uma situação pública. O Instituto da Criança sabe isso. A OMA sabe disso. A cara, queres me falar que a primeira dama da república não sabe do que está a passar no país? Não sabe! Quando nós estamos a falar em gombide, estamos a falar em todos os aspectos, não importa de qual situação financeira você se encontra. Não importa! Já partilhe bastante esse vídeo, não vou pedir para vocês curtirem, só partilhem, tá? Olha aqui, em lágrimas, a primeira dama, Ana Dias Lourenço, apela que não se ponha na rua mais nenhum gombelador. Não posso falar o nome certo, porque senão sou furbão na plataforma. Nesta sexta-feira, durante o evento de lançamento da campanha Somos Todos Iguais, coisa que nós não somos, a primeira dama da república, Ana Dias Lourenço, protagonizou um momento marcante ao fazer um apelo comovente contra o abuso sexual infantil. Em lágrimas, Ana Dias Lourenço declarou, abre aspas, que não se ponha mais na rua nenhum abusador, sublinhando a necessidade urgente de protegermos as crianças de tais crimes. A campanha Somos Todos Iguais tem como objetivo principal sensibilizar a sociedade para a gravidade do abuso sexual infantil, promover ações concretas para prevenir o combate a essa violência. Em um discurso, a primeira dama destacou a importância de uma proposta coletiva e reafirmou com o seu compromisso pessoal de trabalho para que a pena máxima dos gombides seja elevada a fim de garantir justiça para as vítimas. Olha, o crime começa mesmo nos dirigentes, porque são esses dirigentes que pegam as ditas catorzinhas, que é um termo pejorativo para... Enfim, mano, eu não vou falar muito, vou deixar aqui para vocês poderem ver. Vamos lá assistir. Vamos ouvir também a primeira dama da república de Angola, a doutora Ana Dias Lourenço, que neste diálogo interativo também vai intervir. Vamos lá ouvir aqui. Ana Dias Lourenço, coxo! Outra vez, boa tarde a todos. Obrigada, Mara, por me teres dado a palavra, mas eu não me queria dirigir ao painel. Eu queria me dirigir à sala. Arrocha. Perdão? Não, não preciso ir lá para cima. Não, eu pedi a palavra, depois de ter ouvido os emocionantes relatos que foram aqui apresentados, casos que foram aqui apresentados, pela doutora Manuela Mendes, pelo doutor Paulo Cacec, Paulo Caleci, e fundamentalmente pelos depoimentos e pela intervenção da minha amiga, a primeira-dama da Serra de Oa. E o que eu queria dizer a esta Assembleia é que nós, a organizarmos este evento, fomos bastante felizes, porque acredito que depois de termos ouvido o que eles relataram e as pessoas que nós criteriosamente selecionamos para aqui estar, estão prontos e disponíveis para fazermos uma frente comum de combate. Sem lágrimas de cacodilho, isso. E todos nós sabemos. É o abuso sexual das crianças. Nós temos aqui na sala a ministra da família, a ministra da educação. Ainda bem, vamos lá. A ministra da saúde. Isso. Não sei se ainda temos o ministro da justiça e o ministro do interior, mas gostaria muito que ainda estivessem aqui na sala, eu não consigo identificar, os magistrados que nós convidamos para este evento e que acredito que tenham ficado emocionados com os relatos que nós acabamos de ouvir. que não se ponha na rua mais nenhum abusador. Realmente. É necessário isso. Nós não podemos permitir isso na nossa sociedade. Não podemos. Nós não podemos permitir isso em Angola. Uma mensagem que eu queria passar diretamente aos senhores magistrados. Isso. Manda vir. Vocês têm o vosso poder. Vocês são uma instituição independente. Não, não são. É mentira isso. É um poder executivo. Mas, por favor, o que nós acabamos de ouvir, um pai que viola uma filha de dois anos, fica duas semanas na cadeia e o procurador ou o juiz diz que tem que ir porque não tem prova. O que é que faltou? Os chineses também. Os chineses têm prova, tá, primeira-dama. Eu vou passar aqui. Eu peço desculpas, mas não podia sair desta sala sem dizer que eu vou me empinhar pessoalmente para que isto se empurra na nossa terra. Para que isto se empurra na nossa terra. Isso é, ó, lágrimas de cocodino. O Manuji Catetemboa tem denunciado várias e várias dessas situações. Obrigada, senhora primeira-dama, Ana Dias Lourenço. Agora, como eu disse, o Manuji Catetemboa tem denunciado várias situações. E uma delas que chocou o país. Vou trazer aqui um caso público que o Ministério do Interior sabe, tá? O Ministério do Interior sabe. A não sei o que da mulher, todo mundo sabe. O Inar, o Instituto da Criança sabe. Eu vou deixar aqui esse... Eu vou reagir com vocês mesmo, tá? O Manuji Catetemboa trouxe várias vezes essa situação. Eu vou reagir com você. Vamos lá. Comunidade da Caota, Zona B, município de Bengala. TPA! São jovens que tiveram filhos com cidadãos de nacionalidade chinesa. Trabalhadores das indústrias de pesca da Caota. Aqui, os estrangeiros parecem cumprir o velho adagio de que o amor não tem idade nem fronteiras. Tá a escutar? O que chamou a atenção... Isso é público, mano! ...e o envolvimento de algumas menores de idade. Quando há envolvência sexual com menores, há crime. É crime. Abuso sexual a menores é um crime previsto e punível pelo Código Penal. Temos o Inar... Penal! Penal! Só sabem falar sim! Essas porcarias aí! ...e a igualdade do gênero. Todos vão acompanhar estes casos. De acordo com a coordenadora do bairro, são muitas as razões que levam menores a relacionarem-se com os cidadãos chineses. Em alguns casos, tudo acontece com o consentimento dos pais. Algumas não trabalham, nem estudam. Algumas são corrompidas em meu dinheiro. Algumas são por vontade própria. Algumas é mesmo ilusão de ter aquele telefone grande e bonito. E algumas é mesmo fome. A secretária de Estado... Escolta! ...e promoção da mulher, foi a comunidade da Caota saber dos meandros destes relacionamentos. Com perguntas e respostas, Elsa Barber mostrou-se preocupada com o apoio que os pais chineses devem dar aos bebês, principalmente no domínio alimentar e registro de nascimento. A outra situação que nos preocupa é a real assistência dos seus filhos. Muitos pais encontram-se em Goanda, uns arrendam casas e depois não aparecem mais. Nós devemos continuar a proteger a criança. Elas, para além de terem filhos, algumas delas, para além de terem filhos, são menores de idade e merecem toda a nossa atenção. Há algumas que são maiores de idade e já vêm de outros relacionamentos com os cidadãos nacionais. Orgulham-se por isso da união com os asiáticos. Não me arrependo de estar com os chineses, porque do jeito que ele assume meus filhos, que eu já vi com ele, que ele me encontrou com ele, e dá sustento aos meus filhos, comigo e a minha mãe também, e não tem nenhum problema. A casa que eu vivo é minha, ele mesmo construiu. O chinei dá dinheiro, dá tudo, numa tratada, fica, trabalha lá em casa, normalmente. Tenho duas casas, da minha filha. Fontes no local dão conta que a maior parte dos habitantes da Caota são pescadores, mas a expansão das indústrias de pesca ofuscaram a atividade dos pescadores da região. Como consequência, as famílias ficaram vulneráveis e sem fonte de renda. E a família, vocês ouviram? Tá aqui, esse caso aqui foi tão público que até a Euronews trouxe. A CNN, várias outras mídias postaram esse caso aqui, esse caso. É propriamente na província de Benguela, na zona da Caota. É público. A primeira dama, isso foi em que ano? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Há dois anos atrás. Estamos a falar em 2021 ou no começo de 2022. Tá entendendo? Você já viu alguma vez a primeira dama via público falar sobre isso? É um caso público. Todos os ministérios sabem disso. Onde é que estão os chineses? Ah, mano, isso aí é tipo coisa pra não acreditar. É mesmo um teatro. Teatro. É merecedor de aplauso, aplauso. É um teatro, mano. Show de crocodilo. O J está privado é porque você não gosta. Não, não é que eu não gosto. Quando eu falo dessas situações, eu não falo só até da primeira dama. Falo de todas as primeiras damas de políticos. Todas as mulheres de políticos. Todos, todos, todos. A primeira dama porque é a mulher do presidente. Agora, também sem exceção, a moa do Adalberto, a moa do Nimi Ancimbi, a moa do presidente do PRS, aquela... Mano, todas têm que entrar nessa situação. Eu já puxei a orelha sobre essa situação. A Lima. Também já dei um puxão de orelha. É caso para não se calar. É caso para não se calar. E o Eri. Então é basicamente isso. Tá entendendo? Esse choro aí da primeira dama é lágrimas de corco doido, mano. É para passar a ideia que... Para as amigas delas aí, outras de primeira damas, que ela tem amor ao próximo. Essa gente é perigosa. Essa gente, para terem um protagonismo, fazem tudo e mais alguma coisa. E o Eri. J está privado na casa. Não é inveja. Estamos a falar só de factos. E o Eri. Não é inveja. Não é porque eu não gosto da primeira dama. Não é inveja. E o Eri. Estamos juntos. J está privado na casa. Uma love. Não fica burro no teu país. Não te evite. Uma love.